Tão viva, Tário Esse aqui é o Zeus, o Todo Poderoso do Céu E esse aqui é o Thor, filho de Odin E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o duelo de deuses Quem será que é o deus mais poderoso? Será que é o Zeus ou será que é o Thor? Então fica até o final do vídeo pra tu ver essa disputa de deus Então já deixa o likezão, se inscreve no canal que isso me fortalece demais E vamos lá pro vídeo Vamos lá gente, tamo aqui no duelo insano aqui, Zeus e o Thor Vamos, olha isso Xandão, olha isso aí, que louco Olha esses raios, olha essas pegadas mano Olha esses cara mano Que isso, já tá sem ultra Ah não, Xandão, Xandão, Xandão Eu matei, tchau ultra, tchau ultra, tchau ultra, tchau Toma o raiozão do Zeus Eu vou jogar sério mano, vamos lá É o Zeus, é o Zeus Ih, tá sozinho hein mano, tá sozinho hein lenda Toma bomba, bora ficar invisível, bora ficar invisível Xandão, Xandão, ó Três, dois, um, bora Opa, errei rude, errei, errei Bora agora, vai, três, dois, um, bora Bora, bora, bora Ih, Nicóvis, ih, Nicóvis Ih, matei ele Ah não, não morreu só assim Ah não, 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 peguei Sou Zeus, o mais poderoso dos céus Respeita Já mostrei o nosso poder do Zeus, um a zero Eu e Xandão tamo bagaçando o Thor Então é muito ruim, né Xandão Vamos Ainda Xandão, vamos aqui mostrar o nosso poder pra eles Três, dois, um, bora Bora Não, Xandão É o modo invisível, Xandão É o modo invisível Não é a bola de vôlei não, cara Bora, três, dois, um, bora Bora, ativou, ativou Ativou Ui, tu tomou um soco invisível, pai Nossa senhora De novo, de novo, bora, bora Aí, três, dois, 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 dois É isso, virou, virou Vambora Vambora Ih, cara, que roubado isso aqui É roubado, mano Isso aqui é muito roubado, cara Não volta mais Ele voltou Não volta mais, não voltou Ele não volta mais Voltei, voltei, voltei Caraca, eu voltei, cara Eu falei pra eles que vocês não vão ganhar uma, cara E eu não tava mentindo, velho Eu não tava Vocês não vão ganhar uma, mano Bora, que é dois e um Vamo ativar o nosso poder, tá Vamo ativar o nosso poder, fechou Já falei que eles não vão ganhar uma, rapaziada Uma Xandão, só ativa, só Só ativa Vai, vai Só ativa Toma Ah, não Não, não Não Voltou Ah, meu Deus do céu Nossa, boa, Ruta Eu até confundi Eu sou por isso aí Meu tato, não Ruta, ele tá atrás de você Ai Nossa Acabei de tirar o X1 com o teu Toma Vai Eu vou Ruta Não ganho Não vou ganhar Lembrando, gente Não se esqueça de botar o código de criador Teus aqui, tá Pra me dar aquela fortalecida É de graça E você vai se tornar um Pro Play No Istanbul Guys Não esquece, hein Gente, tá um a um Tá empatado Mano, eu não sei como é que o Ruta conseguiu ganhar Mas, Xandão Com o nosso poder de invisibilidade A gente vai ganhar tudo, tá Não, não, Xandão Não é esse poder não, Xandão O teu poder, esse aqui É, beleza, beleza Terranorude, mobile, mobile Quando eu prometi Xandão, só vira, Xandão Xandão, só vira Tem, tem, salvado Aqui, dei soco Os caras, como é invisível, cara Os caras tão empolgando invisível Xandão Outra, eles tão acertando, mano Invisível Mano, os caras tão jogando bem, tá Eles tão acertando Invisível, tá Ah, já peguei um, peguei o Ultra Mas tem que jogar Ele voltou, ele voltou Ele voltou como, cara Não, mentira, Xandão Ah, não, Xandão Eu vintei Eu vintei, eu vintei Saiu do homem, tá bom? Bora, ficou invisível Ficou invisível Ai, matei Quase, que levei ele aqui Nossa, quase morri sozinho, cara Bora Ai, meu Deus do céu, que agonia Não, Xandão, morremos Não Eu errei algum Boa, matei Ah, não, perdemos de novo Fica invisível, fica Fica invisível, fica Fica invisível, fica Xandão, Xandão Vamos mostrar o nosso poder de Zeus Igual mostramos no primeiro round Só bora, hein, mano Bora, Xandão Agora, ativou É isso, tá, mano Errou Vem soco aqui Ih, toma Nossa, se eu acerta, hein, cara Se eu acerta, hein Ele só não consegue desvirar Ele só não consegue desvirar Pera Tô sentindo Toma Ih, ih Ah, morreu Nossa, ele voltou, ele voltou, cara Ele voltou, ele voltou Vem soco Ele combou Ele não combou, não Nossa, não, morri Morri Não, não X1, x1, x1 Confia, confia Confia, confia Caraca, mano, eu tô em dó Eu não preco, mas não fez Eu prometi que você Se você não faz, mas eu não voto Outra, você ganhou 2v1, meu parceiro Relaxa Matou Nossa, toma esse invisível Ele varou, cara Ele varou Não Ah, pagou pra mim Pagou pra mim Ganhou, ganhou Pô, isso, 2v2, cara Vamos lá, Zeus Merdeirão 2v2, vamos Gente, tamo lá A gente tá jogando 1v2 Tá 2v2, vamos lá Chudão, mostrar nosso poder aí pra eles Já vira, Chudão, já vira Já virou Eita Nossa, quase Matou Matou, não Nossa, você se matou sozinho, cara Mano, eu fui divisando, mano Não Mano, eu vou agora brilhar, tá O meu eu fui divisando, velho Nossa, foi roubado Isso, não fica invisível, não Toma na cara, vai aí Isso, bloque Nossa, tu Tchau Nossa, eu jogo muito, hein Eu jogo muito Eu jogo demais Na moral, esse jogo aqui Eu sou a lenda Vem, vem, vem Toma Nossa senhora Amor, sozinho Tô voando, é um Zeus Caraco Mano, eu virei um Zeus agora Eu fui até os céus, cara Eu fui até os céus, cara Isso, invisível mesmo Não senti ele Ah, esse tipo Tá no predict, velho Opa, a Routra Já era, a Routra Ele vai errar essa varada Quer ver? Tô viva, matou Tchau, tchau, Mikofis Amassado É isso Não veio um, tá, Routra Não veio um Eu nunca aprendi desenho Pra você, feio Não vai ser hoje, não Tchau Tchau Nossa Nossa senhora Meu Deus do céu Mano, eu joguei muito aqui, tá, mano Nossa, eu sei que agora Caraca, eu jogo muito Na moral Eu jogo demais, mano Eu sou um Deus Todo-Poderoso Pega esse pezinho Vem, Routra Toma Ele vai te dar soco Eu sei Vem com o pai, mano Eu joguei muito Não, não Olha isso Eu sou um Deus Olha isso Olha a terra Eu sou um cara Que isso, Routra Toma Mano, o que que eu fiz ali, mano Foi inacreditável Eu joguei muito Só vai ficar junto, mano Não tem como ele se cair Só Protegi Toma Ui Ih, você não falou, vem Quase matou Matou, Nikofis De novo Olha, Routra Achei fácil Achei fácil Muito fácil Achei fácil Três, dois, um, bora É isso Bora É agora Xandão, tá, deu de ser Deu de ser Tá, pelo lado, meu C Colado Nossa senhora Não vai ajudar a calma, não, Routra Pode tentar ajudar na calma Não vai dar certo, tá, mano Não, 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 não Não, 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 não Tô virando bola, virando bola Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nossa, ferrou Tchau Tchau Olha, olha, olha Você pensando Morri Tchau Calma aí Não, calma que eu preciso fazer Minha dança da vitória Três a dois agora Gente, eu tinha contado errado Tu tá quatro a dois A gente tava melhor do que a gente esperava Por que a gente, por que a gente tinha uns deus do Zeus Vamos, Xandão Mostrar o nosso poder Fala pros botecos Bora, duvido, pô Eles não vão conseguir matar a gente nunca, pô Toma Nossa, foi mal, Xandão Eu tô traindo o time Não, Xandão, não, não, não Vamos bater meu time Voltou É o Zeus, né, cara É o Zeus, mano Fica em cima, Routra Fica em cima dos blocos Eles não conseguem pegar nós É latido Toma, toma Toma Não, otário Vai Nossa, beleza Mano, eu tô muito concentrado Eu tava até calado Só bora Xandão, Xandão Tá invisível Tá, né Toma Nossa Eu te salvei, Routra Eu te salvei Morri agora Morri agora Voltei Nossa Eu tô acertando tudo, cara Nossa, eu tô jogando muito, cara Eu tô jogando muito, cara Eu tô aprendendo isso aqui, Deus Eu te devo Um mês de vídeo Um mês de vídeo Cala, cala Ô, Routra Ele tá atrás de você Preco, não, preco, não Ih, eu sei que ele tá Toma, toma Toma Amassado Amassado Tchau, Routra Ai, meu Deus do céu Não Ei, ei Morri, Xandão Amassou ele Suuuuuuuu Routra Esquece, nós somos os Zeus O Deus da Terra Deus da Terra é só um Jesus Cristo Caraca, eu tô jogando muito, Routra Não, não dá Não dá, não dá Disparamos na frente Tá 5 a 3 E agora os Zeus Tão tudo negão Né não, Xandão? Negão Tá ligado Ih, tem um coro vermelho agora Ih, já era Morri Toma Aqui é o Zeus O Deus da Terra Eita Toma Nossa Senhora Morri Ai, você tem ele aqui? Xandão, invisível Invisível, Xandão Xandão, bora É isso Xandão Ah, o Likoff me bateu Se não Já era Nossa, já era eu Morri Morri Tu volta, tu volta Não, não tem vezinho Cara Não, Xandão Tá nas suas mãos, cara Só vai Confia 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 Que na hora que você voltar Da sua bração de pêngulis Vai Eita, eita Vai deixar, Xandão Gente, agora vai ser o seguinte, tá, mano Vai ser a última partida Se a gente ganhar Acaba o vídeo aqui Mas se eles ganhar Vai ficar 5x5 E vai ter mais uma chance Então, tá 5x4 Eles precisam ganhar essa partida Pra ter a chance de virar o jogo Xandão Só bora, tá Toma Nossa Batei Nossa, quase humilhei um, cara Xandão Bora ficar junto Deixa eu falar um negócio Deus Você sabe que o vídeo vai ficar infinito, né Você sabe, né Por quê? Porque não, não vai perder mais Aí Nossa, voltei Voltei Xandão, bora ficar Ó, Xandão 3, 2, 1, bora Isso Bora Eles não vão acertar Olha, é Como outra Como outra Você tá acertando, cara Não, acertei o Xandão Morri Ele bati no Nick Ele voltou Ah, não, cara Olha esse moleque, mano Olha esse moleque Meu Deus do céu Fiquei vizinho Manda Quebrou aqui Tá aqui, ó Tá bem Aqui, ó Faz o Zeus negão, cara Eu tô achando que esse Zeus negão Ele não tá funcionando, cara Tá funcionando, não Não tá funcionando Esse Zeus negão, mano Lá, 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 lá Ele gastou soco Ele gastou soco Ele gastou soco Ai, meu Deus Que cagado Meu Deus do céu Xandão Mas eu tenho que matar Um deles, não Só correr Não funciona, linda Nossa, ele voltou O que é isso? O que é isso? Eu não sei O que é isso? Fala do Homem Respeita Eu, Zeus negão Eu sou seu pai Eu sou seu pai O que que esse cara Fez Ultra Nikoks Meu pai senhor Rapaziada, é o seguinte, mano Eu descobri agora Que nesse jogo Não ganha mais quem tem habilidade, mano Não é assim mais É o que? É o que? Quem tem, ó Pei, ó Money 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 É Tá chorando Tá chorando Lembrando, gente Não se esqueça de botar o código De criador Teus aqui, tá? Pra me dar aquela fortalecida É de graça E você vai se tornar um ProPlay No Stamble Mais Não esquece, hein? Deixa o like aí, galera Tamo junto, mano